E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje sim, é pra ficar de queixo caído A Rockstar liberou 70 screenshots, ou seja, fotos do jogo e imagens em 1080p do GTA para as novas gerações Playstation 4 e Xbox One São 70 imagens sensacionais, elas mesclam o modo single player e o modo multiplayer Tem cenas do pessoal com máscara, tem cenas do pessoal com arma e tal Como vocês sabem, a Rockstar é cheia de fazer essas graças, lançar ali no meio um segredinho, dar um easter eggzinho, revelar alguma coisa E finalmente temos uma imagem estática em HD, em Full HD, melhor dizendo, do Tubarão Martelo, jovem Sim, meu último vídeo analisando o trailer do GTA V me deu probleminhas de direitos autorais, isso aí é normal, eu tô mega acostumado Mas dessa vez, eu tava até falando, acho que eu não vou colocar as imagens pra não dar problema Mas essa eu vou ter que colocar, porque tá muito maneiro o jacaré, o jacaré, o tubarão martelo É tubarão martelo, acho que esse é o martelo, não sei se é o martelo ou branco, eu confundo o nome Mas enfim, vamos parar de falar, deixa eu puxar aqui do fundo, ó, como mágica, ó, ó, tá aqui a imagem do tubarão martelo Pois é, agora eu vou colocar aí no detalhe para vocês, beleza pessoal? Então vamos analisar junto aí a imagem do tubarão martelo Como a gente pode ver, então a gente tem aí a mão de alguém nadando, né? E ali embaixo tá lá o tubarãozinho com os olhinhos saltadinhos Ó o martelo, gente, eu esqueci o nome do tubarão, eu sempre faço isso na hora de gravar o vídeo E eu falo, mano, eu não vou regravar porque eu esqueci o nome do tubarão, eu acho que é martelo Pessoal, então finalmente a gente tem aí o design dele, textura, tava confirmado desde o trailer Mas agora a gente finalmente tem um close dele, né? Bom, saindo agora um pouco dessa foto aí do tubarão martelo Vamos para mais uma foto que eu achei bem interessante, tá pessoal? Não sei se é a ignorância minha, mas eu não lembro dessa arma que o Michael está segurando nesta imagem aqui, pessoal Eu não lembro realmente dessa imagem com essa parada meio futurista e tal Eu não lembro disso mesmo, tá galera? Eu tenho plena certeza que eu nunca vi essa arma Não sei, ela tava no jogo? Me respondam, deixem aí nos comentários Porque eu realmente não me lembro dessa arma Eu tô estranhando muito o Michael segurando isso no stand de tiro Talvez fosse algum segredo que tivesse que liberar, eu não sei, né? Pessoal, bom, galera, além dessas imagens aí Então como eu falei, tem muitas imagens do multiplayer Tem imagem da jogatina, tem um monte de coisa bem bacana pra vocês assistirem Pra vocês verem, aliás, né? Alguns detalhes gráficos e tudo mais Tá realmente muito bonito Descendo um pouquinho mais, você vê que as imagens do Xbox 360 e do Playstation 3 Estão bem próximas ali, né? Dá uma diferença gritante Mas também são imagens feitas naquele momento certo Pra impressionar realmente Parte mais legal é que essas imagens em 1080p Podem ser papel de parede para o seu computador A Rockstar liberou, né? Então é só você abrir a imagem ali Clicar com o botão direito Salvar a imagem no seu computador E colocar como... Eu recomendo colocar como apresentação de slide no seu PC Eu já usei e fica realmente sensacional, beleza, galera? E... Então é isso aí Eu acho que tudo mais não tem muito o que mostrar, não? É só esse multiplayer, o tubarão martelo Tem várias cenas Ah, tem uma foto muito boa também Eu tava quase esquecendo dessa aqui, ó Essa aqui eu vou puxar Vocês vão falar Essa é simples O que o Atif tá destacando essa? Mas se ligue, ó Então vamos enfiar aqui, ó Olha essa aqui, rapaz Tão vendo essa imagem aqui? Dá um zoom nela Pois é, molecada Se liga o quão intenso está o trafegor de veículos e de pessoas na rua Eu fiquei embasbacado realmente Morto, mano É muito carro diferente, né, velho? Isso já é um bagulho muito legal no script do GTA Que os carros realmente agora são todos diferentes Não tem mais carros iguais Bom, como eu falei agora O resto das imagens são normalmente de historinha São aqueles momentos que o gráfico dá uma melhoradinha Que a luz do sol tá ali no ponto certo Então a imagem fica simplesmente impressionante Mas tem muita imagem realmente Eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam ver Queria agradecer o Giuseppe que postou isso no Facebook Eu fui lá e que bem dele Muito obrigado a vocês que assistiram Um abraço do Patife, pessoal Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!